Oito Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir o som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e ouvir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Buscava que bota as músicas pra tocar no faridão Andrade da Lourdes, Gurgi do Carvaco E você que tiver um som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Vaquejada é vida Vaqueiro na cela Vaqueiro campeão Todas as páginas de vaquejada Estátua ou vaqueiro Chama a gata pra dançar que eu quero ver Pra arrastar a chinela Aquele jeitão O nome dele é Arine Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto